Fala pessoal, beleza? Michael aqui, pessoal Vamos lá partir pro pergoladinho Pergoladinho mais barato que existe Não, eu fiz um lá de graça, na verdade Esse aqui é feito de escora Legal, é bem fina Eu vou virar aqui pra vocês verem Pessoal, ó, é fino É escora, legal Eu fiz um tratamento no pé dele, eu já tenho No canal aí, isso aí vai Prolongar a vida desse eucalipto por um Longo período, maravilha E eu concreto os pés, maravilha Tudo cortadinho, já tá os níveis Ali, ó, tudo nivelado, já batiu O nível, e agora partiu o concretinho Vamos concretar esses pés aí E tá armando chuva, mas Eu acho que eu ainda vou fazer o contrapiso Aqui, legal? Eu fiz um Pergoladinho 3x3 com o intuito De colocar ganchinho de rede aqui, ó Vou colocar uma rede aqui, outra lá Fora o banquinho que vai tá ali no fundo Show? Vamos lá, partiu, a graminha tá aqui Tá quase morrendo Guardando uma chuvinha aí Se Deus quiser, hoje vem Valeu? Então não tem muito segredo Que não, pessoal É... Agora é aprumar os 4 pilar Bem aprumadinho Dos dois lados, né? E tacar o concretinho Esperar secar pra gente Vim com a parte de cima Legal? Então É isso aí A grama amendoim tá ali A grama batata está aqui E vamos que vamos E aí, pessoal, vamos reaproveitar então Uma poda de um sanção do campo Que o pai fez lá em cima Maravilha? E ele vai ficar tortão mesmo Essa pegada nossa aqui É tudo meio que grosseiramente feito Só que no final o resultado fica legal Maravilha? Então bora lá pregar essas peças aí Muita gente vai falar por tafino e tal Tudo mais Galera, aqui é na base da economia Eu queria colocar peças maiores, com certeza Mas aqui a ideia é fazer tudo com pouca grana Legal? Mas no final o resultado fica bom Bonito e barato Fica bom sim Vai aguentar dois ganchos de rede aqui Tranquilamente Pode pôr sem medo Porque vai ser todo travado aqui Então ele vai ficar bem fixo aqui Show? Vamos pegar esse trem aqui Só agora os galhos mais tortos que eu achar Que eu vou fazendo essa graça aqui Legal? Aí depois a gente vai colocar mais no meio Vamos a aguentar isso aqui No final vai ficar legal É, eu espero Bora lá, vamos pro jogo Vamos pro jogo Aí pessoal, finalizada essa primeira etapa aqui do pergolado Maravilha Como eu falei pra vocês Reaproveitando esses galhos aí, né? De poda Tudo galho torto de sanção do campo Extremamente robusto essa madeira Esse deck aqui foi jogado fora lá na Na madeireira Então eu trouxe ele também E fiz essa gracinha aqui, ó Fiz essa graça aqui nessas beiradas Ó, ficou bem firme Depois que eu fui colocando esses Essas laterais aqui Ficou firme, firme mesmo Legal, pessoal? Então por hora é isso aí A gente vai fazer o contrapiso agora Amanhã a gente agarra aqui no contrapisinho Pra tá colocando um banquinho aqui Pessoal, então é isso aí Por hora é isso Eu vou fazer o concretinho Legal? E a gente vai plantar muito ainda Né? Eu quero plantar mais uma tumbéria ali Umas duas primaveras ali na frente Pra ficar legal E a gente vai plantar mais coisas também E vou fazer algumas casinhas de passarinho E a arte do bebedouro A gente vai deixar pro final, hein? Aí, pessoal Finalizado o pergoladinho Maravilha Ficou dessa forma É... Agora o negócio é as plantas, né? As plantas que vai fazer o efeito Aqui tem uma primavera E ali tem uma tumbéria azul trepadeira Vou plantar mais do outro lado Porém eu tô fazendo as mudas ainda Legal Aqui atrás fiz um canteirinho Já semeei Aquele beijo, né? Beijinho E é isso aí, pessoal Fiz um concretinho Bem grosseiro aqui mesmo Só na colher Um que eu não sou banco Esse negócio de sarrafo, não E dois aqui É pra não sujar o pé do banco E não crescer mato Legal? E a chuvinha tá caindo aqui Top Finalzinho do dia Pessoal, então é isso aí, ó Pergoladinho, baratinho Uma ideia pra você aí Que, né? Tem alguns galhos aí Pra tá fazendo um reaproveitamento Show de bola Esse aqui saiu por menos de 100 reais Então Tá um precinho bem acessível Legal Agora a gente vai partir pro banquinho E fazer mais uns prantios aí De algumas árvores E de acordo que vai sair no mudo A gente vai fazendo O gramadinho já tá ganhando força Essa chuvinha já vem ajudando Show de bola, pessoal? E ali aquela gramadão amendoim Então é isso aí, pessoal Tudo de bom pra vocês aí Até o próximo Ficou a dica aí Valeu Ficou a dica aí 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 Tchau, tchau.